Qual deve ser o nível de modernização digital na União Europeia em 2030? O Executivo Comunitário apresentou uma espécie de bússola digital terça-feira em Bruxelas. Trata-se de um conjunto de orientações com metas e medidas concretas. O objetivo é combinar vantagens económicas com o bem-estar dos cidadãos, que terão de adquirir mais competências no mundo cada vez mais interligado por tecnologias digitais. A digitalização não é um fio em si mesmo, tem que ter um propósito. Para nós, uma década digital bem-sucedida significa que nos tornámos num parceiro próspero, confiante e aberto. É isso que queremos ser neste mundo. E temos que garantir que todos nós beneficiamos do bem-estar de uma sociedade digital inclusiva. Há oportunidades para investimento, mas também é preciso enfrentar ameaças em termos de segurança das infraestruturas e do respeito pelos direitos humanos, políticos e sociais. No Parlamento Europeu, espera-se que a inclusão seja efetivamente uma prioridade. Tal como falámos de um pacto ecológico, chegou o momento de falar sobre um pacto digital. Digo isto porque tivemos inúmeras estratégias digitais, com algumas a alcançarem os seus objetivos, mas muitas delas não o conseguiram. Estou muito preocupada com o facto de já existirem minorias digitais e que poderá haver um aumento das pessoas escolhidas, que integrarão essas minorias digitais. Temos que o evitar usando todos os bairros. Uma forma de criar essa inclusão é investir em infraestruturas que ajudem todos a fazer a transição digital, sejam pequenos ou grandes empresários, pessoas que vivem nas cidades ou nas zonas rurais. A quinta geração de telecomunicações será fundamental. É necessário investir em infraestruturas básicas. Mas, de facto, a Europa terá de investir muito mais na sua capacidade de utilizar a internet 5G de alta velocidade. Caso contrário, a chamada exclusão digital ou o acesso desigual ao 5G vai promover, em última análise, uma grande desigualdade ao nível do rendimento económico entre os países europeus. A pandemia de Covid-19 revelou-se um grande teste, já que as tecnologias de informação foram cruciais para reorganizar o trabalho, o estudo e o consumo. A Comissão Europeia deseja que pelo menos 80% dos adultos adquiram competências digitais básicas até 2030.